Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Bom início de noite a todos, romeiros, devotos da Mãe Aparecida presentes aqui na Capela de São José dentro do grande Santuário Nacional, uma das nossas capelas menores Muito bem-vindo você também que reza conosco e de casa, querido internauta, pelo A12 YouTube aqui do Santuário Vamos juntos formar comunidade nesta terceira semana da quaresma Jesus veio para cumprir todas as promessas do Pai e realizar a salvação Veio entre nós para nos ajudar a viver conforme a proposta do Pai Queridos, vamos todos ficar em pé, preside Dom Juércio A nossa celebração, vamos ao nosso canto número 8 do folheto Senhor, tende compaixão Do vosso povo que acolhe a conversão E assim dê em nós a chama batismal Oh, dá-nos luz e vosso perdão E assim dê em nós a chama batismal Oh, dá-nos luz e vosso perdão Vem de piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purificai-me O meu pecado todo inteiro, vem lavar-me E apagai completamente a minha culpa Senhor, tende compaixão O vosso povo que acolhe a conversão E assim dê em nós a chama batismal Oh, dá-nos luz e vosso perdão Reacendei em nós a chama batismal Oh, dá-nos luz e vosso perdão Uma boa noite a todos vocês Os sinos repicando Nos convidando a oração E nós hoje estamos aqui alegres, felizes No santuário Estamos na casa da mãe E na casa da mãe a gente está em casa Então sinta-se muito bem amado Muito bem acolhido Aqui na casa da mãe Para a gente celebrar esta nossa Eucaristia E nessa Eucaristia Nós queremos rezar por você Rezar pela sua família Rezar por aquelas pessoas que pediram Lá em Aparecida Reze por mim Muitas vezes a gente esquece, né? Não vamos esquecer, não Vamos lembrar daquelas pessoas que pediram Que rezássemos por elas Vamos rezar também Pelos aniversariantes do dia de hoje Aí na pessoa da irmã Rita Maria José de Freitas Todos aqueles e aquelas que celebram O dom da vida Tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? Opa, que maravilha Que Nossa Senhora continue abençoando Muito vocês Rezar também pelos doentes Pelos enfermos Quem sabe até alguém da sua família Que está doente Vamos lembrar de todos aqueles que sofrem Nas suas casas Nos hospitais Quanta dor Quanto sofrimento Vamos rezar também pela paz no mundo Tantas guerras Tanto ódio Tanta violência Precisamos rezar pela paz Vamos rezar também Pelos nossos falecidos Quem de nós que não tem um parente Um amigo que já partiu Vamos lembrar de todos eles Na pessoa aí Diana Luzinete Batista Marques Todos aqueles que já nos deixaram E que se encontram na casa do pai E acolhendo também as romarias diversas Que aqui vieram Nós temos aí a romaria De Goiânia Quem é lá de Goiânia? Levanta a mão Olha que beleza, né? Então sejam bem-vindos Bem-vindas Então você, Romeiro e Romeira de Nossa Senhora Todos nós somos Romeiros Porque estamos caminhando para a casa do pai E temos alegria também de ter dois sacerdotes e um diácono Concelebrando conosco essa Eucaristia E gostaria que eles agora se apresentassem Dizendo o nome e de onde vieram Boa noite, paz e bem Eu sou Fred Gar Eu moro em Brasília Nossa capital Estou acompanhando o texto das mulheres de Goiânia Então estamos muito felizes de estar aqui Já nos preparando para esse encontro do terço das mulheres Paz e bem Paz e bem Eu sou o diácono Frei Mateus E eu resido em Goiânia E vim juntamente com a romaria do terço das mulheres Paz e bem Eu sou o Frei William Sou de Anápolis E vim juntamente com o terço das mulheres de Goiânia e de Anápolis Então viemos juntos Poder estar nesta romaria aqui juntamente com toda a comunidade aqui Vamos então nos acolher a todos com uma grande salva de palmas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai A comunhão do Espírito Santo A proteção materna de Nossa Senhora de São José Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo Estamos na quaresma, tempo de conversão Nós olhamos a nossa vida E vamos perceber que nós temos tantas coisas boas Mas temos também os pecados Quem de nós que não tem? Somos todos pecadores Mas agora iniciando a missa Deus quer perdoar você Reconheça suas falhas E com muita confiança Peça o perdão de Deus Número 11 Senhor Que na água e no Espírito Nos engenerasis a vossa imagem Vem, tem de piedade de nós Senhor Vem, tem de piedade de nós Todos Senhor Senhor Vem, tem de piedade de nós Cristo Que enviais o vosso Espírito Para criar em nós um coração novo Vem, tem de piedade de nós Cristo Cristo Vem, tem de piedade de nós Cristo Vem, tem de piedade de nós Senhor Senhor Que nos tornaste Participantes do vosso corpo e do vosso sangue Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Senhor, vem de piedade de nós Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Concedei-nos, Senhor, que formados pela observância quaresmal E alimentados pela vossa palavra Nos dediquemos de todo o coração à prática da santa penitência E perseveremos unidos na oração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura do livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo, dizendo Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir Para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida Que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar Eis que vos ensineis leis e decretos Conforme o Senhor meu Deus me ordenou Para que os pratiqueis na terra em que ides entrar E da qual tomareis posse Vós os guardareis Pois, pois, e os poreis em prática Porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos Para que, ouvindo todas essas leis, digam Na verdade, é sábio e inteligente esta grande nação Pois, qual é a grande nação Cujos deuses lhe são tão próximos Como o Senhor nosso Deus Sempre que o invocamos E que nação haverá tão grande Que tenha leis e decretos tão justos Como esta lei Que hoje vos ponho diante dos olhos Mas toma cuidado Procura com grande zelo Não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos E nada deixeis escapar do teu coração Por todos os dias de tua vida Antes, ensina-o a teus filhos e netos Palavra do Senhor Graças a Deus Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Sião, canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou Glorifica o Senhor Jerusalém Ele envia suas ordens para a terra E a palavra que ele diz corre veloz Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza Glorifica o Senhor Jerusalém Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho E nenhum outro revelou os seus preceitos Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jesus Ó Cristo, Cristo, verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Cristo, verbo de Deus, juntos, glória a vós. Ó Cristo, Cristo, verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Cristo, verbo de Deus. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna, glória a vós, ó Cristo, Cristo, verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Cristo, verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros sacerdotes, concelebrantes, querido diácono, ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, leitores, música, e meus queridos irmãos e minhas irmãs, romeiros e romeiras de Nossa Senhora. Como é bom a gente estar aqui em Aparecida. Que lugar bom, né? A gente tem aquela mesma tentação que Pedro teve na transfiguração. Estava tão gostoso lá, Pedro foi dizer, Jesus, como é bom a gente estar aqui. O mundo lá embaixo está tão difícil. Tanto ódio, tanta guerra, tanta violência, tanta maldade. Vamos ficar por aqui, Jesus. Vamos fazer três tendas. Não vamos descer, não. Vamos ficar por aqui. E Jesus vai dizer, Pedro, para a gente chegar aqui, tem que passá-la por baixo. É o que nós estamos fazendo. Vivendo a nossa vida. Cada um do seu modo, do seu jeito. E hoje você veio aqui em Aparecida. Trazendo a sua vida, para oferecer para Deus. Missa é isso. Cada um vem para a missa. Eu devo sair de casa, estando hoje aqui em Aparecida. O que eu vou colocar no altar da minha vida, para oferecer para Deus? Cada um de nós é convidado a colocar sobre o altar a sua vida, a vida da sua família. É isso que nós temos para oferecer para Deus. Nós oferecemos a nossa vida com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, com as nossas alegrias, tristezas, preocupações, doenças, tudo isso. Nós depositamos no altar. E a gente não volta vazio para casa, porque a gente vai comungar. e quem comunga, volta com Jesus no coração. Olha a beleza da Eucaristia. Trazemos as nossas misérias, oferecemos a Deus. Agora há pouco nós pedimos perdão dos pecados, não foi? Tudo isso nós oferecemos para Deus. Para que a gente possa voltar para casa, não mais com o pecado, mas que a gente volte com Jesus no coração. É isso que Nossa Senhora quer para nós, viu? É isso que ela quer para nós. E quaresma, gente, é um tempo de jejum. Quarta-feira de cinzas, nós iniciamos a quaresma. Quarenta dias, nos preparando para a grande festa da Páscoa. A vitória de Jesus sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte, porque Ele venceu tudo. Não ficou parado na cruz, nem no túmulo, mas ressuscitou. E é esse Jesus que nós acreditamos. Não num Deus morto, mas nós acreditamos num Deus vivo, que está conosco, que caminha conosco. É isso que nós acreditamos. E é isso que nós celebramos. Estar com Jesus, mas um Jesus vivo, que nos ama e que cuida de nós. Então, meu irmão, tempo de jejum. Qual o jejum que você fez nessa quaresma? Nós já estamos na terceira semana da quaresma. Qual foi o jejum que você fez? Oh, meu Deus, não vi nenhum ainda. Tem tempo ainda, viu? Tem tempo ainda. Tem muita gente que deixa de comer carne. Tem muita gente que deixa de beber. Deixa de lado a cachaçinha, deixa de lado a cerveja, o vinho. Outros deixam de comer doce, chocolate. Mas tem jejum mais importante para fazer, viu, gente? O jejum da nossa língua. Ei, como é difícil fazer esse jejum, viu? Deixar de comer carne, beber, até que é fácil. Mas deixar de falar mal dos outros é difícil. Deixar de condenar os outros é difícil. Deixar de julgar os outros, como é difícil. Como que você está usando a sua língua? Para o bem ou para o mal? Então aproveita a quaresma para você fazer um jejum da sua língua, viu? Para deixar de falar o mal. Para começar a falar o bem. Olha que jejum importante, hein? E não é fácil. Quando a gente vê, já está falando mal dos outros. Então a gente precisa ter domínio. Segunda coisa que a quaresma pede para nós. Caridade. Precisamos ser caridosos. Ajudar os outros. Repartir com os outros. A gente vê agora na televisão tanta gente morrendo de fome nessas guerras, né? Crianças. O desespero do pai e o filho querendo comida. Para onde? Não tem. Imagine você, pai. O seu filhinho aí pedindo comida para você e você. Então, gente, a sensibilidade para as necessidades dos outros. A caridade. Terceira coisa que a quaresma pede para nós. Oração. Você está rezando um pouquinho mais nessa quaresma? Como é que está a sua vida de oração? Você está rezando um pouquinho mais? Ah, bispo. Mas eu distraio tanto na oração. Eu quero rezar, mas quando eu começo a rezar a Maria, o Pai Nosso, meu pensamento vai longe. E eu não consigo rezar direito. Eu sempre digo, gente, quando você passa diante da imagem de Nossa Senhora, você distrai? Por que você não distrai quando você passa diante dela? Porque você não reza Pai Nosso e Ave Maria. Você fala da sua vida. Nossa Senhora, eu estou aqui em Aparecida por causa disso, 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 disso. Vim pedir isso, 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 isso. Que é a sua vida. Vim agradecer também Nossa Senhora, porque a Senhora me atendeu. Eu pedi. Então, gente, diante da imagem, ninguém fica distraído. Porque a gente está falando coisa concreta com Deus, com ela. Se você também falar da sua vida para Deus, garanto que você não vai ficar distraído. Oração, gente, é falar com Deus, é se entender com Deus e deixar Deus se entender conosco. Então, precisamos rezar, viu? Mas rezar de verdade, rezar de verdade. Vida de oração. Quantas vezes você para durante o dia para você rezar? Se a gente não tomar cuidado, a gente não para nenhuma vez, né? Porque a gente já levanta preocupado com o trabalho. Vai trabalhar que piorou. Chega de noite, está tão cansado que deita na cama e já dormiu. E Deus, ficou aonde? Que tempo que eu tive para Deus? Como é que está a minha vida de oração? Então, gente, precisamos conversar mais com Deus, viu? Garanto que a sua vida vai ser melhor. A sua família vai ser melhor. A sua família vai ser melhor. Nós tivemos aí, há uns dias atrás, a Romaria do Terço dos Homens. Mais de 85 mil homens que estiveram aqui. Agora nós vamos ter a Romaria do Terço das Mulheres. Olha que beleza. Mas as mulheres já rezavam antes, né? Os homens que não rezavam. E a gente acha que foi até um milagre, né? Homem rezando o Terço. Para rezar uma Ave Maria era um sufoco, né? Para rezar um Pai Nosso, pelo amor de Deus. E agora a gente vê toda semana os homens se reunindo e rezando o Terço. Olha que beleza. Se você lá na sua comunidade, você participa do Terço dos Homens, parabéns. Continue participando. Se você ainda não participa, comece a participar. Você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Quantas mulheres que dizem assim, olha, Abespo. Depois do Terço dos Homens, o meu marido mudou. Porque antes era meio casca grossa, viu? Parece que era feita a marcha dada. Graças a Deus. Começou a rezar o Terço, o homem maciou, viu? A oração, gente, muda o coração da gente. Por isso a gente aproveitar essa quaresma. Para a gente rezar um pouquinho mais. Fazer silêncio. A gente vive num mundo tão barulhento. Fazer silêncio. Para a gente ouvir o que Deus fala para nós. Você está aqui em Aparecida. Você certamente já passou lá diante da imagem e já falou tanta coisa para ela. É bom falar? E ela, o que ela falou para você? Muitas vezes a gente tem tanta coisa para falar para ela que a gente diz, mãe, deixa eu só eu falar. A senhora não vai falar não. Fica quieta agora. E ela está. Meu filho, minha filha, eu preciso falar com você. E Nossa Senhora fala com cada um de vocês, viu? Esteja atento para ouvir o que que ela fala para você. E a mãe, a gente sabe, a mãe a gente não engana, né? O pai até que a gente dá jeito. O pai até a gente consegue passar ele para trás, né? Mas a danada da mãe não passa não. Você vai falar com uma coisa para a sua mãe. Ih, meu filho, minha filha, eu te conheço. Carreguei você nove meses aqui, ó. Sei que você está mentindo, você não está falando verdade, não. Você está falando que está bom, mas não está, não. Eu te conheço. Então, gente, Nossa Senhora, mesma coisa, viu? A gente não engana, não. Ela conhece cada um de nós. E ela tem uma palavrinha para dizer para você. E a mãe fala a verdade. A mãe fala a verdade. E, gente, não vamos perder também a liturgia da palavra nesse tempo quaresmal. Ontem, por exemplo, Pedro chegou para Jesus e falou assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar os meus irmãos? E deu até a sugestão. Sete vezes, está bom? Pedro foi generoso, não foi, gente? Sete vezes. Nós não perdoamos nenhuma. Nós não perdoamos nenhuma vez. Se aconteceu alguma coisa, acabou. Fica para lá, suma da minha vida, que eu também vou sumir da sua. Desapareça, não apareça mais aqui. Sete vezes. E nós não perdoamos nenhuma. Que vergonha para nós, não. A gente quer o perdão de Deus. Mas, muitas vezes, a gente não perdoa. E Jesus ensinou no Pai Nosso, não é? Perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas. Amém? Ah, seria tão bom se ele ensinasse só assim. Perdoai as nossas ofensas. Mas não foi assim, não. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Olha aí. Você quer o perdão de Deus? Perdoa os outros. Ontem, a liturgia de ontem. Hoje, para a gente ter um amor na Palavra de Deus. Deuteronômio, Livro da Lei. Livro da Lei. Observância da Lei. E pedindo, nós vimos no final da leitura, para que os pais e os avós, comuniquem isso para os seus filhos e netos. Papai e mamãe, vovô e vovó, vocês são catequistas dos seus filhos e dos seus netos. Falem para eles de Deus, das coisas de Deus. Eles estão precisando. Fale para eles das coisas de Deus. Não deixe de falar. Tenha sempre uma palavrinha boa para os seus filhos e netos. Ah, mas eles não querem mais escutar a gente, não. Querem sim. Chama, senta, conversa. Orienta. Eles estão precisando disso. Eles estão precisando disso. Jesus veio para cumprir a lei. Mas Jesus acrescentou algo mais. Antigamente se dizia, amai os amigos e odiai os inimigos. E Jesus vem dizer nada disso. Amai os amigos e amai também os inimigos. Rezai por eles. Rezai por eles. Então, Jesus veio completar a lei. Não veio abolir, não. Ele veio completar. Mas pedindo para a gente dar um passo a mais. Para a gente ser capaz de perdoar os outros. Amar os outros de verdade. Amar. Antigamente. Os judeus. Tinham mais de 600 normas e leis. Que entre eles, ninguém sabia qual que era mais importante para observar. Jesus chegou. Sabendo que nós somos meio esquecidos, né? Jesus já sabendo que nós somos esquecidos. Imagina guardar 600 normas e leis. E Jesus sabendo que nós somos mesmo esquecidos. Deixou para nós uma norma só. O amor. E como dizia Santo Agostinho. Quem ama pode fazer o que quiser. Porque nunca vai fazer coisa errada. Quem ama faz sempre o bem. Então gente, vamos fazer o bem, viu? É isso que Jesus espera de nós. É isso também que Nossa Senhora espera de nós. Que ela nos ajude, viu? Na nossa Romaria. Estar aqui hoje. Para a gente voltar para casa renovado. Levando Jesus no nosso coração. Que Nossa Senhora nos ajude. Caminhe conosco hoje. Amanhã. E para sempre. Amém. Vamos ficar todos em pé. E vamos apresentar a Deus. Os nossos pedidos. As nossas preces. E depois de cada pedido. Nós vamos rezar. Senhor Deus da vida. Socorrei-nos. Senhor Deus da vida. Socorrei-nos. Favorecei com vossa graça. Vossos filhos e filhas. Que trabalham em favor da vida. E da misericórdia de vosso reino. Rezemos. Senhor Deus da vida. Socorrei-nos. Despertai nossos sentimentos. Para que sejam sempre dados. A prática do bem. Da caridade. E da solidariedade. Rezemos. Senhor Deus da vida. Socorrei-nos. Fazei com que nossos olhos estejam abertos. Para ver e compreender. A angústia e a dor. Dos que estão. À margem da vida. E da dignidade humana. Rezemos. Senhor Deus da vida. Socorrei-nos. Olhando para a imagenzinha de Nossa Senhora. Você está aqui no seu santuário. Casa dela. Nossa casa. O que você gostaria de pedir para ela nesse momento? Faça o seu pedido a sua prece. Mãe Aparecida, são esses os pedidos que apresentamos. E esse que agora nós tiramos do silêncio do coração. A Senhora sabe mais do que ninguém daquilo que nós precisamos. Queremos ser atendidos. Porque estamos rezando com fé e confiança por Jesus. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora colocar no altar as ofertas do pão e do vinho. Juntamente com o pão e o vinho. Ofereça a sua vida mais uma vez neste altar. Junto com o pão e o vinho. Ofereça a sua vida. Ofereça a vida da sua família. Você desejando fazer também a sua oferta nesses cofres que nós temos aí no lateral da nossa capela de São José. Enquanto apresentamos as ofertas, vamos cantar. Bendito és tu, ó Deus Criador. O Deus do Universo. Reveste-se o mundo da mais fina flor. Restauras o fraco que a ti se confia. E junto aos irmãos, em paz o envias Ó Deus do Universo, és Pai, Senhor Por tua bondade recebe o louvor Ó Deus do Universo, és Pai, Senhor Por tua bondade recebe o louvor Bendito és tu, ó Deus Criador Por quem aprendeu um gesto de amor Colher a fartura e ver a beleza De ser a partida dos trotos na mesa Ó Deus do Universo, és Pai, Senhor Por tua bondade recebe o louvor Ó Deus do Universo, és Pai, Senhor Por tua bondade recebe o louvor Rezemos, meus irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a sua santa igreja Recebei, Senhor, com estas oferendas As preces do vosso povo E defendei de todos os perigos Os fiéis que celebram estes mistérios Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever, nossa salvação Na verdade, é digno e justo É nosso dever e salvação Louvar-vos, Pai Santo Rico em misericórdia E bem dizer vosso nome Em nossa caminhada para a luz da Páscoa Seguindo os passos de Cristo Mestre e modelo da humanidade Reconciliada e vivificada no amor Vós reabris para a igreja Durante esta quaresma A estrada do êxodo Para que ela, aos pés da montanha sagrada Humildemente tome consciência De sua vocação de povo da aliança Convocado para cantar os vossos louvores Escutar a vossa palavra E experimentar vossos prodígios Por isso, vendo com alegria Esses sinais de salvação Unidos aos anjos Ministros da vossa glória Proclamamos os vossos louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo Fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção De ação de graças Partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Amém 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 Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E dando graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois o memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Os pedimos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Arcebispo E também Com Dom Orlando E com o nosso Bispo Presidente Dom Joércio Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Ó Pai Lembrai-vos Ó Pai Na vossa misericórdia Dos nossos Irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei junto a vós Na luz Da vossa face Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dá-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus O bem-aventurado São José Seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viver na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Amém 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 Juntos Amém 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 Rezemos com fé, amor e confiança A oração que Jesus nos ensinou Pai nosso E saítes ti santificado seja o vosso nome venha a nós do vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males oh pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso salvador Jesus Cristo vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz provai e vede como o Senhor é bom qual é o povo que tem um Deus tão perto de si como nós temos Jesus na Eucaristia é por isso que nós somos felizes porque temos aqui o cordeiro que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entrei sem minha morada mas sem uma palavra serei salva corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna momento da comunhão você que vai comungar os ministros já estão aí para distribuir você se aproxima, comunga, recebe Jesus continue rezando também cantando número 29 ó Pai do povo busca a vida nova na direção da Páscoa de Jesus em nossa fronte o sinal das cinzas na caminhada vem ser força e luz provai e veje como Deus é bom feliz de quem no seu amor confia em Jesus Cristo se faz graça e dom se faz palavra em pão eucaristia provai e veje como Deus é bom feliz de quem feliz de quem no seu amor confia em Jesus Cristo se faz graça e dom se faz palavra e pão eucaristia a nossa igreja a nossa igreja oh Pai se faz caminho na direção da Páscoa de Jesus vem nos Deus ajude ao renascer das cinzas na caminhada vem ser força e luz provai e veje como Deus como Deus é bom feliz de quem no seu amor confia em Jesus Jesus Cristo se faz graça e dom se faz palavra e pão eucaristia quando na vida andamos no deserto e a tentação vem nos tirar a paz a fortaleza e a palavra certa em te buscamos Deus e nossos pais provai e veje como Deus é bom feliz de quem no seu amor confia em Jesus Cristo se faz graça e dom se faz palavra e pão eucaristia cante provai e veje como Deus é bom feliz feliz de quem no seu amor confia em Jesus Cristo se faz graça e dom se faz palavra e pão eucaristia graças e louvores que se dê a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento Jesus manso e humilde de coração faz o nosso coração semelhante ao vosso oremos santificai-nos Senhor esta mesa celeste da qual participamos e purificando-nos de todo erro ela nos torne dignos das vossas promessas por Cristo nosso Senhor amém e agora eu convido vocês a aproximar mais aqui em torno do altar nós vamos abençoar os objetos e depois vamos fazer a nossa consagração a nossa senhora então quem tem aí algum objeto para abençoar pode trazer aqui na frente gente como é importante você vir aqui aparecida e não deixar de marcar a intenção de missa todas as missas que nós rezamos aqui no santuário aqui nós temos os pedidos a semana toda rezando nas intenções de vocês quem é da campanha dos devotos lá no altar central embaixo do altar fica guardado o livro que é colocado no dia 12 de outubro todos aqueles que entraram para a campanha dos devotos lá debaixo do altar todos os dias todas as missas rezando para a sua intenção então não deixe de marcar sua missa e não deixe de fazer parte da campanha dos devotos viu não deixa de fazer parte da campanha dos devotos a casa da mãe está ficando tão bonita né agora dia 11 de maio véspera do dia das mães vai ser inaugurada essa parte aqui que já está prontinha né só está arrumando lá na frente que precisa ainda ajeitar algumas coisas mas 11 de maio vai ser inauguração e aqui deste lado já está os andames montados para começar também essa outra parte né e com isso nós vamos terminando a casa da mãe e tudo isso é possível graças a campanha dos devotos um pouquinho de cada um de cada uma a casa da mãe está ficando bonita nossa senhora está contente com vocês é bom vir aqui em aparecida levar uma lembrança para casa levar uma lembrança para quem ficou mas o mais importante gente não é levar uma lembrança o mais importante que nossa senhora quer é que você leve Jesus no seu coração você veio de Romaria não veio para sua Romaria valer você não ter perdido seu tempo dinheiro que não está fácil leve Jesus no coração se você levar Jesus no coração nossa senhora vai dizer meu filho minha filha estou contente com você leve meu filho não larga dele não porque ele não larga de vocês viva viva com ele é ele que vai ajudar você a viver bem e a fazer o bem então vamos dar a benção para todos os objetos bíblia terço terço das mulheres agora no fim de semana né eu sempre digo as invejosas né temos o terço dos homens agora também o terço das mulheres que inveja bonita né que inveja santa oxalá a gente pudesse ter essa inveja também né de rezar o terço é oração de nossa senhora oração de nossa senhora como que nós entramos na intimidade com ela e com seu filho jesus meditando os mistérios né da vida paixão morte ressurreição de jesus vamos então abençoar todos os objetos água terço medalha crucifixo vela motorista segure aí a chave o documento do seu carro você que é motoqueiro motoqueiro não não pode falar motoqueiro mais né motociclista né um dia eu falei motoqueiro eles acharam ruim comigo viu não sou motoqueiro não eu sou motociclista hein motociclista né então você que é motociclista segure segure aí a chave da sua moto vamos dar a benção então para você levante os objetos deus pai todo poderoso nós estamos hoje alegres felizes contentes aqui no santuário temos rezar pedir e agradecer estamos contente na casa da mãe participamos agora da eucaristia jesus está no nosso coração é ele que nós vamos levar para nossa casa para ser o nosso amigo companheiro de sempre mas queremos levar também esses objetos de devoção e de piedade estamos aqui pedindo pela intercessão de nossa senhora a benção para todos esses objetos em nome do pai do filho do espírito santo está tudo abençoado viu tudo abençoado depois no final os ministros vão aspergir ainda vocês e os objetos com a água abenta no final mas agora olhando aqui para a imagenzinha de nossa senhora tão pequena mas tão querida do nosso povo brasileiro tão querida de cada um de nós você vai colocar e oferecer a sua vida para ela estendendo a sua braço direito reze ofereça a sua vida ofereça a sua família para nossa senhora fazendo então a nossa consagração ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mais cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja dai-nos a bênção ó mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos a bênção ó mãe querida nossa senhora nossa senhora aparecida o senhor esteja convosco pela intercessão de nossa senhora aparecida rainha padroeira do nosso Brasil mãe de jesus e nossa mãe desça sobre você sobre a sua família e a sua romaria a benção de deus todo poderoso o pai o filho e o espírito santo nossa senhora merece uma salva de palmas né gente pois é nossa senhora então feliz com vocês aproveite da sua romaria hoje aqui nós não temos mais nada não viu agora só amanhã amanhã 15 para 7 a primeira missa depois às 9 horas 10 e meia meio dia a missa de amanhã na parte da manhã tá bom então aproveite a sua romaria para rezar pedir sempre as bênçãos de deus voltar renovado para sua casa os ministros agora vão passando e aspergindo vocês e os objetos com a água benta e depois vamos jantar né tá na hora né uma boa noite vamos em paz e o senhor sempre vos acompanhe graças a Deus nosso cântico final Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Porto Brasil